O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara, ante a tua formosura Os homens, os reinos, principados e potestades Se prostam, ante a tua majestade Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas Só me resta te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar E dizer que te amo Eu te amo Te amo E dizer que te amo Eu te amo O sol, a lua, estrelas e o mar Nada se compara, ante a tua formosura Os homens, os reinos, principados e potestades Se prostam, ante a tua majestade Se prostam, ante a tua majestade Se prostam, ante a tua majestade úcil— porque dele e por ele, para ele, para ele Todas as coisas Só me resta te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Uma cidade Te adorar Te adorar Uma cidade Te adorar Te adorar E dizer que Te amo Te amo Te amo Te amo E dizer que Te amo Te amo Te amo Te amo Que Te amo Te amo Te amo Te amo Amém. 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 Aqueles que te amam. Eu sei. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Amém. Eu sei. Que sempre estás comigo. Senhor. Eu também sei. Que nada acontece. Sento a vontade. Amém. 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 Todas as coisas converam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas converam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas converam para o bem daqueles que te amam Te amo, Senhor Te amo, Senhor Quantos aqui amam, Senhor? Quantos aqui amam, Senhor? Levante as Suas mãos nesta noite Todas as coisas cooperam para o bem Ele está sentado em um alto e sublime trono A Sua glória enche os céus, a Sua glória enche a terra Nada sai do controle de Suas mãos Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da sua vida Mesmo que o mar vermelho não se abra Mesmo que você não consiga andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele está no trono Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano para a sua vida Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, Senhor Daqueles que amam, Senhor Daqueles que amam, Senhor Oh, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, Tu me deixarei. A CIDADE NO BRASIL Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Tua graça Me basta, Senhor Tua presença me sustenta Senhor Tua presença me sustenta 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 Amém 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 Sua graça me basta Senhor Sua presença me sustenta Senhor Sua graça me basta Senhor Sua presença me sustenta Senhor 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 Aplausos Aplausos Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Vem, vem, vem Oh, vem Para dançar Vem, vem 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 Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada E te espera Para dançar Eu sou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Deus Pai o abandonou Seu sol, seu respirar Nem trevas se encontrou Oh, Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Venceu Foi A terra esprevenceu O serpulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Vamos! Amém. 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 Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia 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 Oh, oh, oh Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu sou, eu sou Eu sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Eu sou, eu sou Teu templo, Teu sacrifício O Teu altar vem queimar em mim Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus exame Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Mostra pra este povo Que a Deus exame Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus exame Caia fogo no céu Caia fogo no céu Queima este altar Caia fogo no céu Mostra pra este povo Que a Deus exame Oh, 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 oh Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas Responde-me Senhor Responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus E que Tu fizeste tornar o Seu coração para trás Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto O que vendo todo o povo Caíram sobre os Seus rostos e disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Porque oscilam em Seus pensamentos Não exige o Deus como nosso Deus Levante as Suas mãos e declare Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Não exige o Deus como nosso Deus Ganha fogo Ganha fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que é Deus Caia fogo do céu Caia fogo do céu Queima este altar Nossa pra este povo Que é Deus Lembra Caia fogo do céu Queima este altar Que é Deus Que é Deus Caia fogo do céu Caia fogo do céu Queima este altar Eu já Ó Ó Ó Ó Ó Oh, oh, oh Mais alto Oh, oh, oh Levanta suas mãos Levanta tua voz Aumenta o volume Aumenta o volume Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cai a fogo Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que é Deus Cai a fogo do céu Queima este altar Mostra pra este povo Que é Deus Cai a fogo Queima este altar Mostra pra este povo Que é Deus Caia fogo Queima este altar Mostra pra este povo Que é Deus Caia fogo Caia fogo Caia fogo Caia fogo Caia fogo Mostra pra este povo Que é Deus Em Israel Oh! Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Oh! Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh! Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh! Oh! Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tribulação Oh! Oh! Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que eu me alegrarei em ti Oh! Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh! 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 Diga! Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh! 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 Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh! Ele é a nossa alegria! Ele é a nossa poção! Aleluia! 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 Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer, escolhido fui O meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo Eu não sou mais escravo do medo 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 Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Eu saio de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, filho meu Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Eu te abençoarei 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 Ele já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno dever E o véu se rasgou Sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Eu sou, eu sou E sei que na sala do trono Eu quero lhe dar Pelo louco eu vivo pra mim Sei que na sala do trono Eu quero ir pra lá Pelo louco eu vivo Caminhou Seu sangue e sua cruz me levam de volta pra Deus Sua morte e sua vida As trevas eu já venceu Seu amor me conquistou Sou eterno dever Diga O véu se rasgou Só a luz em mim brilhou Só a glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Onde estão os mais que vencedores esta noite? Diga E sei que na sala do trono está Eu quero lhe dar Pelo louco eu vivo pra mim Diga E sei que na sala do trono está Eu quero lhe dar Pelo louco eu vivo pra mim Diga E sei que na sala do trono está Eu quero lhe dar Pelo louco eu vivo Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que na sala do trono está Eu quero lhe dar Eu quero lhe dar Pelo louco eu vivo Eu sei que na sala de promessas Eu quero ir pra lá Eu o novo que me caminhou Eu serei pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho, buscando salvação Eu vejo alvo e miúva Filhos frados tão longe do par Consolar os rechorados Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar a salvação Eu serei pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho, buscando salvação Eu vejo alvo e miúva Eu vejo alvo e miúva Filhos frados tão longe do par Eu vejo alvo e miúva Consolar os que choram Libertar os que choram Libertar os cativos Eu vejo alvo e miúva Eu vejo alvo e miúva Jesus Eu serei, eu serei Pai de multidões Diga isso Eu serei, eu serei Pai de multidões Em muitas gerações Eu serei, eu serei Pai de multidões Tocarei, tocai Em muitas gerações Eu serei, eu serei Pai de multidões Tocarei em muitas gerações Oh, eu serei Eu serei Tocarei Oh, eu serei Pai de multidão Eu serei Pai de multidão Eu serei Eu serei Pai de multidão Pai de multidão Eu serei É tudo o que o Senhor quer pra mim, quer pra você Sabe o que o mundo está esperando Não é um artista, não é uma estrela Não é uma grande Celebridade do mundo gospel Não é uma grande celebridade Do mundo evangélico, não, não é isso Que o mundo está esperando O que o mundo está esperando É um referencial da glória de Deus E do caráter de Deus Pessoas que querem ser pais Pais de multidões E que toquem as suas gerações Que marquem as suas gerações Sabe, nós temos três filhos Azaf, Abne e Maria Esse é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa Sabe O fruto do seu relacionamento com Deus Tem que ser filhos Você tem que gerar filhos pra Deus Quando você não gera filhos pra Deus O seu relacionamento com Ele é um relacionamento estéril É como um útero seco que não gera ninguém Sabe O que precisa ser gerado nessa nação Não é um fã clube evangélico Mas o que precisa ser gerado nessa nação São homens, mulheres, jovens, crianças Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Pessoas que querem marcar a sua geração Pessoas que querem pagar um alto preço Pra que o Pai se alegre Porque a Bíblia diz Que quando um pecador se arrepende A festa no céu A festa no céu A festa no céu A festa no céu Se você entendeu isso Levanta suas mãos Diga Eu serei Eu serei Eu serei Mas de continuão Tocarei Tocarei Em muita geração Tudo o que queremos, Senhor Marcar a nossa geração Se o Senhor Tocarei Se o Senhor Eu serei Eu verei A tua face Se o Senhor Se o Senhor Tocarei Meus lábios Eu serei Purificado E se o Senhor Tocarei Meus pés Eles correrão Pra ti E se o Senhor Tocarei Se o Senhor Tocarei Eu serei Totalmente Teu Totalmente Teu E se o Senhor Tocarei Meus olhos Eu verei Eu verei A tua face Se o Senhor Tocarei Meus lábios Eu serei Purificado Se o Senhor Tocarei Meus pés Eles correrão Pra ti Se o Senhor Tocarei Meus pés Meus pés Eu serei Totalmente Teu Totalmente Teu Eu jamais Serei O mesmo Eu jamais Serei O mesmo Eu jamais Serei O mesmo Quando Teu Amor Tocar Em mim Eu jamais Serei O mesmo Eu jamais Serei O mesmo Eu jamais Serei O mesmo Tu toca-me Tu toca-me Serei Serei O meu Coração Vê se há em mim Algum Caminho Mar Guia-me Guia-me Por Teus Caminhos Tua Palavra É Lâmpada Para Os Meus Pés Sim Senhor Serei Serei Eu jamais Por Teus caminhos Tua palavra é lâmpada Nos meus pés Eu jamais serei o mesmo Jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quanto amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo 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 Eu jamais serei o mesmo